Olá alunos, vamos fazer aqui mais um... Calor, na verdade. Muitas pessoas falam, ah, estou com calor. Não existe. Do ponto de vista físico e técnico, não pode... Calor, por definição, é uma forma de energia... Estamos referindo sempre... ... ...que está aí a menos um, menos dois graus, ou um graus... ...e... 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 0 graus Celsius. E eu falei que a energia aqui estava errado aí. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto